Só em relação deu a lógica, o Madrid campeão, o Cristiano Ronaldo vai igualar o Messi, não vai separar a nossa Espanha querida. Agora vamos para o que vale mesmo, a máquina, né? A máquina, do professor Corigão. Vamos falar do Corigão. Falar do que tem 40 milhões de torcedores, Madrid uma festa para o... Não tem barulho, Voters. É, nem barulho. Você viu o nosso conhecimento, a gente falou, a festa está aqui, não teve nem zoada. Então vamos... E aí, Vombeiro? O Corinthians começou o primeiro tempo jogando mal. O primeiro tempo foi mal, não jogando bem, o Santos um pouco melhor. No segundo tempo, o Corinthians deitou e rolou. Deitou e rolou. O André, e olhando os jogos do Campo do Brasil, quando a gente fala assim, o Flávio fala, ah, o Corinthians é a quarta força em termos de Campo do Brasil. É muito cedo, a gente viu que o líder é a Chapecoense, e o ano passado o Santa Cruz estava na situação, mas é bom somar pontos. Por exemplo, o Corinthians hoje em relação a dois favoritos, que a gente aponta, que é Palmeiras e Atlético Mineiro. O Corinthians tem três jogos de frente em relação a eles. Pra tirar esses pontos de vantagem que o Corinthians tem em relação a dois favoritos, né? Que é o Atlético e o Palmeiras. Segundo tempo, deitou e rolou. Poderia ter sido mais, dois gols anulados justamente. Na votação aqui do melhor que eu votei no trio de arbitragem, que acertou tudo. O Daronco que o Márcio Espinho... Tem um poste, né? Tem um poste, né? Tem um poste, grandão, bonitão. E não duvido da palavra do nosso presidente Romano, que sempre está aqui com nós na panha, e falou, ó, por mim, ele fica até... O Dorival fica até o final do mandato. Mas as pressões que a gente, de repente, não por ele. Ele não governa sozinho, né? Deve ter nos batidores, aqueles conselheiros chatos. Eu confio na palavra do presidente do Santos. Eu confio nas pessoas que trabalham pra ele, não dirige sozinho. Mas em relação ao futebol, o Corinthians, vendo os jogos de... Começou ontem, 11 pela manhã. Botafogo e Flamengo, um jogo melancólico, horrível, de público, de futebol apresentado. Teve até lesões lá. Duas lesões no primeiro tempo. Não jogaram nada. Quer dizer, o Flamengo é outro favorito que nós apontamos a ganhar o título. Jogo nada. À tarde eu vi o São Paulo que... E o Zé Ricard tá pressionado, né? Também. À noite, a Chapecoense e Cruzeiro. Pode ir pra lá. Quer dizer, Chapecoense e Cruzeiro. E fala assim, o Corinthians não é uma das forças a ganhar o Camargo do Brasileiro. Eu também acho que tem muita coisa ainda. Mas em relação a quem tá jogando bem, não tem ninguém aí jogando bem, não. E do clássico, Corinthians e Santos, eu acho que do futebol apresentado nessa rodada, o melhor segundo tempo foi o do Corinthians. O Corinthians deitou e rolou no Santos, pressionou. E 2x0 foi pouco.